Chese é um dos principais protagonistas da série Patrulha Canina. Ele é um cachorro pastor alemão e o 2 um membro da Patrulha Canina. Ele é um cão policial e policial de trânsito e um cão policial super espião na segunda temporada. Seu objetivo principal é manter as coisas em linha e direcionar barra alertar o tráfego quando uma emergência acontecer. Seu objetivo secundário é rastrear animais ou pessoas desaparecidas usando seu equipamento de espião. Chese é um filhote de pastor alemão bastante maduro e sério nas missões. Ele é um cão da polícia segurança. Sua cor principal é o azul profundo. Ele usa um boné de polícia e dirige um carro com um tema policial que usa para missões. Na segunda temporada, ele também tem equipamento de espionagem. Usando seu caminhão da polícia em mega fome, este cão pastor alemão é um líder natural atlético que gosta de assumir o comando. Chese pode estar no caso, mas ele tem que tomar cuidado com gatos e penas porque ele é alérgico. Chese, sendo um cão policial, é muito maduro, possivelmente o mais maduro do grupo. Ele é definitivamente um líder e leva as coisas muito a sério quando está em patrulha, embora tenha seus altos e baixos. Ele é leal e obediente e se recusa a decepcionar River. Sempre que River não está por perto, ele tende a assumir o papel de líder da patrulha canina. Ele pode ser muito brincalhão quando não há missões. Ele e o Marshall são melhores amigos e competitivos, mas fazem isso apenas por diversão. No entanto, ele pode ficar irritado com a imaturidade de Marshall. Durante as missões, ele pode mostrar seu lado emocional, mas rapidamente tentará escondi-lo parecendo resiliente. Apesar de seu temperamento sério, ele é muito carinhoso com os outros filhotes e às vezes choraminga quando algo muito ruim acontece. Ele também tem um lado suave para Littlé ou Tii. Ele costuma ser cético sempre que a patrulha canina pode estar lidando com algo sobrenatural ou incomum. Em Os Filhotes Salvam a Filhote Sereia, ele não acreditava em Filhote Sereia, até que viu Ski como uma filhote sereia. Chase, como mostrado na série, é um pastor alemão. Ele tem pelo marrom cobrindo seu corpo, com pelo marrom bronzeado mais claro no rosto e nas patas. Ele tem uma longa cauda parecida com um castor. Quando usa sua roupa normal, ele usa um boné de polícia azul com enfeite amarelo e bico preto. Seu colete e sua mochila são azuis, com três divisas amarelas de cada lado, geralmente a patente de um sargento da polícia. Ao usar seu equipamento de super espião, ele usa um capacete azul, botas e um colete, todos com acabamento verde limão. Seu capacete super espião também tem um visor quando necessário. Suas botas também tem ventosas, que podem ser implantadas para serem usadas como caminhada na parede. Suas botas também tem uma mausilares.